E vamos lá, item número 1, comprar um modelo diferente daquele que seus artistas favoritos usam. Bom, se você gosta do John Frussiante, Steve Hayvogan, Rory Gallagher, David Gilmour, Jeff Beck e tantos outros estrateiros incríveis, eu recomendo fortemente que você não mude de ideia na última hora e pegue um outro modelo de guitarra. Da mesma forma, se você gosta do som do Slash, do Zach Wilde, do Doug Aldrich, do Gary Moore e de tantos outros lespolzeiros incríveis, vale a mesma recomendação. Isso sem falar de metal, de shred, de outras praias de som que a gente tem por aí. Bom, o preço de outro instrumento na loja na hora pode até ser atraente, ela pode ser bonita, ela pode ser de uma marca melhor, com um preço muito mais camarada, mas eu acredito que fatalmente você vai se arrepender se fugir do seu plano inicial. É importante não desconsiderar, nesse início da jornada, o fator inspiração do ídolo, como eu chamo, quando você for comprar sua primeira guitarra. Então, se você gosta de estrateiros, recomendo fortemente que se mantenha na linha da Stratocaster, lespolzeiros, idem, fritação, shred, metal, guitarras super extratos ou outros modelos. Uma guitarra com a vibe correta, próxima do estilo que você ouve, próxima do estilo que o seu artista predileto utiliza, é meio caminho andado pra você querer tocar mais, se dedicar mais, se entregar mais nesse processo maravilhoso que é aprender a tocar a guitarra elétrica. Então, essa é a nossa dica número um.